O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos. A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeio bem e emprestais sem esperar alguma coisa em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje a liturgia nos traz dois textos, tanto de São Paulo aos Colossenses, quanto no Evangelho de São Lucas, muito concordes entre si, sempre os textos serão concordes, mas trata-se muito diretamente de um mesmo tema, que é o tema do amor ao próximo, que é o tema do vencermos o nosso egoísmo em benefício do amor que nós devemos a Deus e ao próximo como consequência. E esse talvez seja o tema mais difícil para todo ser humano conseguir cumprir. Vencer o próprio egoísmo, vencer o próprio capricho, vencer a própria comodidade, portanto, é a vitória mais difícil que o homem deve alcançar é a vitória contra si mesmo. Vitória difícil, vitória que exige uma batalha árdua, incessante, porque continuamente dentro de nós estará gritando a voz das nossas conveniências, do nosso egoísmo, e nós devemos travar uma batalha contra isso. São Paulo vai dizer, revestir-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Quando é que nos é dada a ocasião de praticar a misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência? Não é quando tudo corre bem e todas as pessoas se comportam segundo a nossa conveniência, todas as coisas acontecem segundo aquilo que nós queríamos, aí nós não precisamos nem de bondade, mansidão, humildade, paciência. Porque aí não entrou um fator adverso que me fará ter que praticar essas virtudes. Quando é que nós somos chamados a praticar essas virtudes? É justamente quando eu tenho diante de mim um comportamento do outro que não me agrada, quando eu ouço uma palavra que eu não queria ouvir, quando eu queria que as coisas acontecessem de determinada maneira e elas não acontecem, vão exatamente contrário àquilo que eu esperava. aí entra o suportar uns aos outros e o perdoar mutuamente, que para nós é tão duro e tão difícil. Santa Teresinha, conta-se na história dela, ela conta na história de uma alma a respeito de uma freira, irmã dela, morava no mesmo convento, a quem ela nutria um sentimento de antipatia natural muito grande e a freira também o fazia por merecer, porque de fato ela fazia coisas que eram dignas de se tomar com antipatia, porque era uma pessoa de um temperamento muito difícil. Habitualmente, quando há um caso desse, a primeira coisa que nós fazemos é correr. Ver que está a pessoa naquele ambiente que não nos agrada, que não nos traz nenhum regalo, a primeira coisa que a gente faz é se puder sair de fininho e escapar daquilo, vamos logo. Não, Santa Teresinha, para praticar isso que São Paulo ordena e que Nosso Senhor no Evangelho também vai dizer, era a freira com quem ela mais fazia o apostolado, com quem mais ela estava próxima ouvindo o que ela tinha para dizer, com quem mais ela se oferecia para prestar favores e com quem mais ela manifestava benevolência. A ponto de um dia essa freira chegar para Santa Teresinha e dizer, Teresinha, eu queria me dizer o que que em mim tanto te agrada porque eu vejo você sempre tão sorridente para mim. Que coisa dura, hein? Que coisa dura. E Santa Teresinha vai escrever, ela disse, eu não podia dizer isso para ela, mas a minha resposta era, o que tanto me atrai em ti é o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado pela sua salvação. Que coisa bela. E como para nós é difícil enxergarmos as coisas assim. E é muito interessante que na mesma vida de Santa Teresinha, ela que cumpriu isso de uma maneira tão maravilhosa, ela tinha, ela sabia bem onde é que estava o limite desse perdão, dessa misericórdia, de o que aliás ela sempre cumpriu, mas havia um limite que era o limite da vontade de Deus. Porque enquanto estava no limite de suas coisas pessoais, Santa Teresinha tinha esse comportamento. Quando as atitudes das pessoas ultrapassavam o limite daquilo que era a vontade de Deus, ela também sabia ali impor um limite para essa atitude dela. Por exemplo, conta-se ainda na história dela que a superiora sendo muito... Uma pessoa que tinha lá os seus grandes caprichos ainda, embora superiora do convento, ela tinha, por exemplo, essa coisa singular. Ela tinha dentro do mosteiro, do convento, um gato, que era o gato de estimação dela. O que não ficava bem para dentro de um Carmela superiora com um gato de estimação e o pior do que isso é que todas as pessoas para conseguir a benevolência da superiora tinha que agradar o gato dela. Tinha que alisar o gato, tinha que... E quem não fizesse isso e ela percebesse que não estava tratando daquela maneira aquele animal, ela não concedia certas coisas que às vezes as outras pediam. E Santa Teresinha nunca fez isso. Porque aí ela percebeu, aqui já ultrapassou um limite. E pela regra, a vontade de Deus não nos permite que eu tenha que fazer um agrado a esse animal para que eu conquiste algo da superiora. Isso entra num desagrado de Deus. Então a isso eu não devo fazer. Olha o limite que está colocado tão bem traçado quando o nosso Senhor no Evangelho de hoje vai nos recomendar coisas duras e difíceis. O limite é simplíssimo. Daquilo que toca apenas a nós mesmos, os nossos egoísmos, os nossos caprichos, as nossas conveniências, as nossas comodidades, eu devo ter uma forma de abnegação e de uma renúncia de mim mesmo completa de tudo quanto o nosso Senhor fala aqui. A partir do momento que o limite daquilo que é meramente meu e que passa a tocar na glória de Deus muda muito. Porque eu já não estou defendendo quando sou atacado porque eu amo a Deus, eu não estou defendendo algo que é meu. Eu estou defendendo algo de sagrado que cabe a Deus. e o próprio nosso Senhor nos vai dar esse exemplo quando ele diante daquela cena que ele vê no templo sendo profanado e ele se indigna com aquilo. Tece um chicote e expulsa os vendilhões do templo à base de chicotadas porque aquilo lesava a glória de Deus. Então nosso Senhor por amor àquelas almas para que elas se dessem conta de que estavam agindo mal, ele tece um chicote e expulsa do templo. Nosso Senhor diante dos fariseus vai chamá-los de sepulcros caiados, de hipócritas porque eles estavam se levantando contra Deus. Fato maravilhoso, nosso Senhor no alto da cruz ele vai dizer esta palavra de perdão. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. É levar o perdão a um extremo inimaginável. Mas já nesse perdão nós vemos uma condição perdoai-lhes porque não sabem o que fazem porque se soubessem não mereciam o perdão. Todos os comentaristas vão dizer que aquele perdão que nosso Senhor pede são para aqueles soldados que estavam executando ordens mas esse mesmo grau de perdão não valia para aqueles fariseus que tinham montado todo aquele tribunal iníquo e condenado nosso Senhor porque eles sabiam o que estava fazendo. Portanto, nós vemos que há harmonias maravilhosas dentro de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Então, vamos pedir a Nossa Senhora nesta liturgia tão bela de hoje que nós saibamos renunciar a tudo aquilo que toca o nosso mero interesse pessoal ao nosso egoísmo os nossos caprichos e aquilo que apenas toca a nós mas que nós também saibamos defender com galhardia com valentia aquilo que se trata da glória de Deus porque aí nós não temos o direito de deixar que a glória de Deus seja menosprezada por um princípio que já não é válido mais para aquilo que toca diretamente em Deus se a ofensa é feita a Deus nós queremos dar o perdão nós queremos que a pessoa seja perdoada mas que ela tenha essa atitude de reconhecer o seu erro e pedir perdão porque aí não fomos nós os lesados o lesado foi o próprio Deus e a glória dele então vamos pedir que Nossa Senhora nos conceda este equilíbrio essa sabedoria e esse discernimento de sabermos diferenciar uma coisa da outra aquilo que toca somente a nós e aquilo que Deus tem o direito por ser ele o criador de todas as coisas o autor de todo o bem e que deve ser honrado e glorificado por todos os homens que Nossa Senhora nos conceda essa graça louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e que deve ser honrado 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 e que deve ser honrado